José Leo aqui mais uma vez aqui, trazendo um vídeo aqui pra você aí né, você que tem aí um violãozinho aí, né, gosta aí de tá passando um tempinho aí, entretendo aí que é muito bom. E ele já faz um tempinho né, talvez que você tenha aí, ele já esteja apresentando algumas marcas do tempo né, por exemplo, esse meu violão aqui mesmo já tem uns três anos que eu tenho um violãozinho simples só pra tá passando um tempinho em casa aqui né, e ele tava apresentando aqui umas falhas aqui no tampo aqui, esse tampo aqui ele era, como vocês viram aqui ó, ele é meio né, um pouco avermelhado né, e cor de rio assim, e esse tampo aqui ele era amarelo, tipo assim marfim assim ó, nessa cor aqui, e devido o uso, ele foi ficando aqui riscado e também meio debotado, perdendo a cor, e eu não tava muito satisfeito não, viu lá uma lateral dele toda perfeitinha ó, a pintura dele, o verniz dele, mas porém aqui o tampo, ele estava com um risco, meio assim, meio encardido assim, saindo a pintura né, então eu pensei numa alternativa né, de fazer aqui um envelopamento, então como eu tinha comprado um material pra fazer uma adesivagem no teto do carro, aí sobrou essa parte aqui, esse material aqui, ele é aquele adesivo pra envelopamento de veículo né, automotivo, como eu tinha comprado esse aqui, que é um preto fosco, aí sobrou um pedaço, eu resolvi tentar né, ver se colava aqui, se funcionava bem no violão, então eu fiz tirei as cordas né, retirei as cordas rolei o adesivo aqui, o adesivo em cima do violão e depois eu fiz aqui um recorte, com um estiletezinho bem com cuidado né, e como você tá vendo aí ó, já fazem praticamente aqui, eu acho que já faz quase dois anos que eu coloquei esse adesivo aqui ó, isso aqui é, como eu falei, é pra envelopamento de veículo né, automotivo, e ficou bom, eu gostei da cor, ficou um preto fosco, e não mudou de cor até agora, já fazem quase dois anos já, então pra você que tem um violãozinho aí, que gosta dele né, e tá pensando em dar uma melhorada, se você tiver acesso, e comprar esse material aqui, isso aqui você vai encontrar em lojas que vende material pra envelopamento de carro né, você compra mais um metro né, que eu acho que o mínimo é um metro, e é barato, esse aqui na época que eu comprei, se eu não estou enganado, foi 13 reais um metro desse envelopamento, então como tinha sobrado uma parte do serviço que eu fiz, e aproveitei pra dar uma reformada no meu violão, então se você aí ó, tem seu violãozinho aí, e não quer se livrar dele, eu aconselho né, eu indico né, se você quiser pra dar uma melhorada, não é tão caro, e dá um acabamento muito legal ó, olha como fica ó, e essa lateral aqui, você recorta direitinho aqui com um estiletezinho né, e ele fica perfeito ó, parece até uma pintura mesmo, de fábrica né, e também não altera na qualidade do som não, quando o violão não mudou, então essa é a dica de hoje pra vocês aí, pra você aí que tá com o seu violãozinho aí, e quer dar uma melhoradinha né, na aparência dele, então a dica é essa, um videozinho rápido aí, só pra compartilhar com vocês aí, eu não mostrei fazendo esse serviço aqui, porque não passava nem na minha cabeça de fazer vídeo né, pra o canal, mas como eu fiz, e devido a experiência já que já faz hein, como eu falei pra vocês, quase dois anos, então é sinal que deu certo né, não descolou, e eu uso ele bastante, sempre eu estou aqui pegando né, então a alternativa é pra vocês, se você tiver seu violãozinho aí, tiver meio surradozinho, e você fizer isso, você vai gostar do resultado, então um abraço pra você aí, que está assistindo esse vídeo aí, obrigado pela sua atenção, né, se puder aí, se inscrever no meu canal, e também compartilhar aí com as pessoas que você conhece, e acham que esse vídeo vai ajudar, eu fico muito grato a você, então essa é a dica de hoje aí ó, seu violão novo aí ó, né, você agora não vai ficar com vergonha de estar andando com o seu violão, porque ele vai ficar novo, isso aqui não tem como descolar fácil né, porque ele tem uma cola por trás, é um adesivo, e ele se fixa bem em qualquer superfície né, então essa é a dica de hoje, um abraço e fiquem com Deus.